O que você está fazendo? Hã? O que você está fazendo? 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 Eu vou assistir a Kashmir. Então, a família, eu estou fazendo a Kashmir. Eu estou fazendo a Kashmir. O que você está fazendo? Eu estou fazendo a Kashmir. Olá, a brand está aqui. Olá! Eu estou fazendo a Kashmir. Meu amigo disse que eu estou fazendo a Kashmir. Eu vou fazer uma tira. O que é isso? É muito divertido. É muito divertido. Eu estou fazendo a Kashmir. Eu estou fazendo a Kashmir. Eu vou fazer a Kashmir. Eu vou mostrar a tira. Eles estão fazendo a Kashmir. Eles estão fazendo a Kashmir. Então eu estou fazendo a Kashmir. E assim, a Kashmir. Eles não estão fazendo a Kashmir. Eu estou tentando. Você sabe o que é? Eu estou tentando você. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Mas a gente vai parar deешendo. E eu vou entrar no chile. Aqui está um lugar muito baixo. Aqui está um lugar muito baixo. Pode ver vocês também. Mas aqui está um lugar muito super. Aqui tem um lugar muito pequeno. É uma cidade muito linda. É uma cidade muito linda. É uma cidade muito linda. Parece que é uma cidade de lá. Não há muitos outros. Mas o lugar é muito legal. Eu quero ver essa cidade. É uma cidade muito linda. É uma cidade muito linda. É uma cidade muito linda. Eles foram construídos. Eles foram construídos. Eles foram construídos. Eles foram construídos. Agora eu percebi que dentro desse lugar, eles também têm uma casa e uma casa. Porque eles estão fazendo comida e comida. Eles estão fazendo comida e comida. Mas o que é? eles estão fazendo comida. Ok, eu vou falar um problema. Eu quero dar uma coisa boa para minha casa. Depois disso eu deixei a sua sua casa. Depois ele me disse. Eu tive que bello. Eu falei, eu estou joinha. Ele disse, chega. Você quer chá e bir bolo. Aqui está. Aqui está. Mas eles foram muito bons amigos. Então eles disseram, ok, então nós vamos comer um chai, eu disse, não, obrigado, nós já fizemos, eu achei muito bom. Eu acho que eu estou muito difícil. A cidade é muito difícil. Agora nós vamos para o Rati Gali Base camp. Talvez nós temos mais uma rua. Nós levamos um parque de 5 minutos. Aqui, quando a gente olha para o carro, todos os lugares estão indo para lá. Eles dizem que a cidade é muito difícil. Vamos ver, insha'Allah que vamos chegar ao vivo Nós estamos aqui Ratti Gali base camp Nós estamos indo para Ratti Gali Aqui nos encontramos Ratti Gali base camp O que foi? 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 Agora eu vou ver o pão Mas... O que foi? O que foi? Éino que o que foi? O que é o que é o que é? Eles precisam ver, mas o caminho é muito ruim. Espero que esse caminho é bom. Eu vou preferir todos todos os vídeos. Eu espero que todos vocês vão ver. Eu espero que todos vocês possam ver. Espero que todos vocês possam ver. Se você quiser ir aqui, você vai muito pensar em que vai vir. Agora, nós estamos indo do Ratti Gali. Mas, eu me desci, 4 vezes caiu. Minha natureza é muito ruim. Mas, não sei se, este evento foi muito deserving. Agora eu quero mostrar a nossa base de Camping. Esta é a nossa base de Camping. Então, nós temos aqui uma área de base. Nós já temos aqui o grupo. Mas, você não tem nem conseguido ver aqui. Mas, você não tem aqui, mas não tem aqui. Bisco e tal, você tem aqui. E também tem aqui. E também tem aqui. Quais são? Você tem um homem que você está em sua vida? O 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 que você está em sua vida? Isso é isso que ela em sua vida. mas como um dia muito bom mas como um dia que eu não sei mas eu não sei como é que isso pode acontecer eu estou com 1.15 e agora eu estou com medo aqui tudo é natural não é nada como social media não tem em mente mais as pessoas estão com muito tempo aqui é um sistema muito bom finalmente a gente acabou de um dia em um dia E agora estamos indo para o Arankel. Eu tenho um problema muito. Essa é a questão por causa da chuva. A chuva foi muito grande e o nosso cobrado foi agulhado. Não era nada. Plus, na Rattigali Lake, foi muito difícil de ir para o arankel. Mas, é o nosso jeep. E nós estamos indo para o Arankel. Até a próxima. Arankel Música 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 Música